Que Baco nos ajude e hoje a gente vai falar, na verdade a gente vai fazer a continuação daquele vídeo sobre leitura de rótulos. Vocês lembram quando a gente estava lendo rótulos do Novo Mundo? Bom, se vocês não lembram, a gente tem um exemplinho aqui. Vou pegar o exemplo que a gente utilizou, mais fácil. A gente usou o Ímpeto, que era um Sauvignon Blanc, denominação de origem do Vale Central do Chile, Safra 2020. Ele já vem escrito aqui no rótulo mesmo, que ele tem 250 ml e que tem 12.5 de álcool, correto? Ok, esse é um rótulo do Novo Mundo. Quando a gente fala de Velho Mundo, a gente está falando de Europa, de regiões tradicionais. E nada melhor do que algo tradicional para o nosso vídeo. Bom, desculpa o barulho. A gente vai falar hoje sobre Champagne. Laurent Perrier é um espumante com uma D.O. que se chama Champagne, porque é produzido em uma região específica, com um método de produção específica. Por isso, ele ganha o nome de Champagne, que é francês. Ok? Ok. No nosso rótulo, a gente vai ter aqui, ó. Couve Rosé é um espumante de Rosé. Ele vem falando sobre a denominação de origem, que é Champagne. Vem falando da marca, Laurent Perrier. Vem falando que a Maison, né, que a vinícola foi fundada, a marca foi fundada, Laurent Perrier, em 1812. É velha. E é um espumante bruto. Vocês perceberam alguma falta, ausência, alguma coisa que não está escrito aqui? Sim, se a gente faz comparação com o vinho do Novo Mundo, a gente não tem algumas informações no rótulo. Bom, a uva aqui não consta. Sabe por quê? A gente está falando de Champagne. E Champagne, as duas grandes uvas utilizadas, é Chardonnay para brancos, Pinot Noir para Rosé. Ok? Então, quando a gente falar da região Champagne, a gente sempre vai lembrar dessas duas variedades. A denominação de origem, que lá no Novo Mundo era a ADO Central do Chile, aqui já vem escrita, que é Champagne. Bom, não vemos aqui nada falando sobre a quantidade, o volume de líquido que tem nessa garrafa. E também a gente não tem no rótulo nada que fale sobre a graduação alcoólica. Tudo bem? Então, vamos para o contra-rótulo. Ó. No contra-rótulo, a gente vai ter a informação de que ele é Champagne, Rosé, Laramperie, Brut. E aí a gente vai lembrar que Brut, na verdade, é um espumante seco. A gente vai fazer um vídeo posterior falando sobre o que é um espumante extra, Brut, Brut, Natur, DMC e doce. Tá bom? Bom, a gente vai ler aqui para vocês entenderem que basicamente não muda o que vem no contra-rótulo. Vêm os ingredientes, que aí vai falando o seguinte, elaborado com ovos viníferas, conservado com dióxido de enxofre e INS-220. É basicamente a mesma coisa do que estava no Novo Mundo, vocês repararam? Coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção. A gente fez um vídeo recentemente falando sobre dicas de como, o que a gente deve observar na compra de um vinho. E a gente deve se atentar porque vem falando assim, ó, que o prazo de validade é indeterminado, desde que seja mantido em lugar seco, fresco, ao abrigo de luz e preferencialmente na posição horizontal. Bom, quando a gente fez as dicas, né, para como você deve escolher, o que você deve prestar atenção no vinho, aqui a gente deve ressaltar o seguinte, lugar seco, porque, né, a gente tem a questão de umidade que deve ser controlada, lugar fresco, a gente está falando de interferência de temperatura, o que a gente falou no outro vídeo. Ao abrigo de luz, vinhos e espumantes, independente do que seja, que é de uva, que é uma bebida viva, como a gente falou no outro vídeo, eles podem se degradar com a exposição de luz. Então, todas essas bebidas devem ficar em local, em abrigo de luz. E preferencialmente na posição horizontal. Isso é algo que a gente tem que pensar, porque alguns estudos atuais, e eu até vou tentar colocar na descrição, vem falando que não há necessidade de a gente ter a regra de manter a garrafa na horizontal. De tempos em tempos, a gente deve colocar essa garrafa na horizontal para que o líquido umedeça a rolha, essa rolha não resseque, ok? Então, a gente vai sempre lembrar desses pequenos detalhes, para que fique mais fácil para você observar isso também na hora da compra. Aí vem falando sobre a indústria francesa, produzida e engarrafada por champanhe Lauren Perrier, vem o registro da Lauren Perrier, vem falando que é da França, vem o registro nacional no Ministério da Agricultura, vem o registro lá da região de Reims, que é francês, vem o registro da importadora, com o endereço, tudo direitinho, vem com o telefone de contato, vem a informação aqui, que é o que a gente brinca muito com os nutricionistas, e eu acho que não vai estar focando, mas está ótimo, que é não conter glúten. A gente vai fazer um vídeo depois sobre dieta de champanhe, porque sempre a gente brinca que champanhe, na verdade os espumantes, é um tipo de bebida que não contém glúten, assim como os vinhos, mas a gente brinca que fazer dieta de champanhe faz super bem. Então a gente vai fazer um videozinho explicando um pouco sobre isso, para você que gosta de pensar na possibilidade de fazer uma dietinha à base de espumante. Bom, a gente tem algumas informações aqui que são ligadas a registro internacional, código de barra, vem a graduação alcoólica, e só aqui atrás que vem 750 ml, ok? E engraçado porque vem 750 aqui e 750 aqui, tem duplicidade na informação. Mas é um ótimo roto. Estão aguardadinho aqui para um momento especial, porque essa garrafa é carinha. Mas ok. Se a gente fala desse espumante, por exemplo, que é o Lauren Perret, ele é um Blanc de Noir. O que significa isso? Blanc de Noir é um espumante feito a partir de uvas tintas, obrigatoriamente. Então ele pode ser tanto um blend, uma mistura de uvas tintas, como varietal. No caso do Lauren Perret Champagne, ele é 100% Pinot Noir e faz Surly, que é o contato com as borras, durante 4 anos. Bom, esse aqui já é um espumante francês, ele não é champanhe, mais baratinho, e super gostosinho para ter assim em casa. Palles de Versalhes. É um Blanc de Blanc. Qual que é a diferença? Esse aqui é feito 100% com uvas brancas. E aí a gente sempre que falar em Blanc de Noir, a gente está falando de espumantes produzidos a partir de uvas tintas, Blanc de Blanc é um espumante produzido de uvas brancas. Aí basicamente a informação que vem aqui é a mesma coisa. Produzido na França, a marca, Blanc de Blanc, então é de uvas brancas, aí aqui embaixo ele traz já nesse rótulo aqui, que é um pouco mais atual, 11% de álcool, Cote d'Or, França, e aí no contra rótulo a gente vai ter Palais de Versalhes, vinho espumante branco, Brute, origem França, ingredientes, moço de uva vinífera, anidride sulfuroso, validade indeterminada, conservada em local fresco, abrido de luz e calor, posição oriental, aí vem falando sobre produzido e importado por quem, proibida a venda para menores de 18 anos, evite o consumo excessivo de álcool, não contém glúten, em três línguas, graduação alcoólica, contém 750 ml, e o código de barra. Esse é um espumante feito, trazido, na verdade, importado pela Evino. A gente não está recebendo nada para fazer propaganda, mas a gente fala porque é bom, barato e a gente gosta de beber. Tá bom? Então, basicamente é isso. Essas foram as diferenças que a gente viu sobre os rótulos do velho mundo e do novo mundo. São pequenas diferenças, mas essas pequenas diferenças fazem a gente conseguir se atentar às informações. O que vale de ressalto? Se você está falando de novo mundo, vale sempre você anotar a variedade da uva, o nome da uva, que vem escrito no rótulo. Se você está falando de velho mundo, vale sempre você anotar a região, que é mais ou menos um caminho para você pensar, ah, eu gostei de vinhos tintos, de região tal, no caso do velho mundo. Ah, eu gostei da uva tal do novo mundo. Então, você consegue ter um parâmetro para escolher outros vinhos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma temática, alguma curiosidade, continuem mandando, porque a gente já está com uma listinha bacana de assuntos para poder tratar nos nossos vídeos, principalmente aqui no YouTube. a gente vai continuar dando ênfase a isso. Então, mande um DM para a gente no nosso Instagram, que é divino, arroba, wineclub. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o joinha no nosso vídeo para poder ajudar os coleguinhas que estão começando agora, nesse mundo. E é isso. Eu espero você num próximo vídeo e a gente se vê em breve. Um abraço e uma ótima semana para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.